Desculpa de não ter entrado em contato com vocês mais cedo, como eu te falei, eu trabalho, né? Então, assim, eu trabalho em Belém e moro aqui no Morini. Sim, agora eu vou te relatar o ocorrido que está acontecendo aqui no Morini. Isso aconteceu dia 27 do mês passado, que por coincidência caiu num dia de lua cheia, foi num sábado, noite de lua cheia. Agora, começou, os cachorros latiram muito aqui, a gente mora num condomínio rural aqui, então tem muita mata aqui, é rodeado de mata, entendeu? E os cachorros começaram a latir muito, muito à noite, mas muito mesmo. E a gente escutou, eu vou falar por mim, eu escutava uivo de cachorro, cachorro uivando, cachorro latindo, enfim. Foi uma noite, assim, muito perturbada, porque os cachorros passaram horas e horas latindo como se eles estivessem perseguindo algo ou alguém. Até então, eu e meu marido, a gente estava achando que era ladrão andando aqui pelos terrenos, porque é muita mata, entendeu? Então, os cachorros passaram a noite toda latindo, 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 andando atrás e aquilo, tipo assim, aquilo ia andando e os cachorros atrás latindo para afugentar aquilo. Tá, se passaram algumas semanas, eu moro aqui há quatro anos, então eu e meu marido, a gente trabalha de segunda a sábado, meu marido trabalha praticamente de domingo a domingo. E eu de segunda a sábado, então eu não paro em casa, eu não tenho amizade com o vizinho, não conheço o meu vizinho, porque quando eu estou em casa, eu fico dentro de casa, não me dou com o vizinho. Aí, eu conheço uma senhora que é costureira, ela é moradora de muitos anos aqui do Morini, ela se chama Dona Célia. Quando foi agora domingo, Dona Célia veio me visitar e me contou da noite que os cachorros estavam aboroçados, latindo muito. E o que ela me relatou foi o seguinte, um morador daqui, próximo da minha casa, foi ele que viu que na noite que esses cachorros estavam latindo, uma coisa estranha parou na frente da casa dele e começou a arranhar o cercado de madeira, porque aqui as casas todas são cercadas de madeira, começou a arranhar o cercado dele para querer entrar no terreno dele. E querer entrar por quê? O bebê recém-nascido dele estava chorando e ele acreditou que o choro da criança estava incomodando o bicho. E a criança chorando, chorando muito, ele e os cachorros latindo, latindo demais, que foi inexplicável essa noite. Não sei te explicar. Foi uma coisa assim que só a gente mesmo que viveu aqui essa noite, a gente mesmo estava preocupado, né? Por coisa até um pouco apreensiva. Então, o rapaz disse que quando ele abriu a porta para saber por que os cachorros estavam latindo, que a Dona Célia me contou, que ele relatou para os vizinhos aqui, que ele viu um cachorro, aliás, ele tinha o formato de cachorro, só que cinco vezes maior que um cachorro e deformado, tinha o rosto deformado e as patas dele, ele disse que era estranho, era um bicho, ele disse que era um bicho, mas com feição de cachorro. E ele ficou tão apavorado que ele voltou para dentro da casa dele, ele não quis ficar encarando o que ele tinha visto, ele ficou com muito medo e se trancou dentro de casa. E mais ou menos, pelas três horas da manhã, a gente escutava bem de longe, tipo assim, como se alguma coisa fosse, como se a criatura fosse andando para dentro das matas e os cachorros atrás, latindo, 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 entendeu? E o que foi que nós observamos, eu até então não tinha me deparado, mas depois que a Dona Célia me contou isso, o que foi que nós nos deparamos? Que na noite do ocorrido, ou alguns dias antes, no dia do ocorrido, uns dois dias antes, aqui no Mourinho, por incrível que pareça, eu ainda não consegui filmar, porque a câmera do meu celular, ela é muito, está muito arranhada, então não dá para fazer uma filmagem muito, 100% boa, entendeu? Nas noites de lua cheia, nós observamos aqui que fica uma neblina muito densa, aqui, sabe? Eu não estou acostumada, porque eu moro aqui, eu não me acostumei com esse lugar, eu sou muito urbana, eu não gosto de mato, então eu vivo assim, em volta de muito mato, então eu, eu fico muito apreensiva, quando eu saio para trabalhar, porque meu marido sai para trabalhar 4h30, eu saio 5h30, ainda está escuro, e a gente, quando a gente sai de casa, está aquela neblina, sabe? É uma coisa assim, é sinistro, é muito sinistro, entendeu? Até o local de aqui, onde a gente mora, nesse condomínio rural, é sinistro, entendeu? Fora do normal, fora do comum daqui, entendeu? Então, essa noite mesmo, que a dona Célia me falou que o rapaz viu isso, e ela disse para mim que seria, de fato, um lobisomem. Na visão de outras pessoas, a gente tem como, tipo, a visão dos evangélicos, é o diabo manifestado numa criatura, e na visão espírita são seres sobrenaturais que estão se manifestando. Agora, o porquê, a gente não tem entendimento para dizer o porquê, entendeu? Afinal, a gente está passando por uma situação tão complicada no mundo, né, que tudo tem acontecido. E, tipo, eu estou muito apreensiva, desde quando eu soube agora, domingo, que ela me contou, as pessoas aqui, eles vão se reunir para pegar a tal criatura, porque aqui eles acreditam, eles falam fielmente que existe, sim, que já ouviram o uivo, já, realmente, a gente ouve o uivo de cachorro. Para mim, é cachorro, entendeu? Para eles, não. Para eles, é a criatura se manifestando aqui, entendeu? Então, aqui já está um comentário muito grande, as pessoas aqui estão comentando, as pessoas estão sabendo do que está se passando aqui. E eu estou muito, assim, eu estou com medo, eu estou apreensiva, eu estou querendo voltar para o Jurunas, ficar no Jurunas, porque eu nasci, me criei no Juruna, eu moro aqui há pouco tempo, tenho quatro anos aqui, não me adaptei, entendeu? Com o local, como eu relatei. Eu sou muito urbana, e aqui é uma coisa, assim, de mata, sabe? Aquela coisa mesmo de rural. E eu não sou muito, não é muito a minha praia. Enfim, essas coisas começaram a se manifestar agora. Ontem, sábado, agora, foi lua cheia. Nós, nós, eu presenciei que nas noites de lua cheia, os cachorros daqui latem, por incrível que pareça, os cachorros daqui latem muito durante a madrugada. Todos os cachorros ficam latindo, entendeu? Durante a semana, assim, as semanas que, antes de anteceder, assim, a chegada da lua cheia, é tranquilo aqui à noite. Mas, quando se aproxima as noites de lua cheia, os cachorros começam a ficar muito oriçados aqui. Eles ficam muito perturbados. Tá acontecendo isso, as vizinhanças aqui estão comentando. Tem pessoas que já, que a dona Alcélia já me relatou que alguns moradores aqui estão querendo pegar a tal criatura, porque eles entendem, né? Vão usar a rede de pesca pra pegar a criatura, tal, tal, tal. Essas coisas. Só que, tipo, eu não quero estar aqui pra ver, nem pra presenciar nada, entendeu? Porque essas coisas sobrenaturais, onde eu tenho entendimento da minha família, assim, que nós, a gente crê nessas coisas, nós somos muito, nós não somos céticos. A gente não se mexe, né? A gente não, tanto que a minha prima até me aconselhou, Lu, não vai, não vai vestibulhotar, não vai olhar se tu vê, não vai olhar. A nossa avó, que era uma pessoa que, ela era da Umbanda, era uma pessoa que ela dava passe em pessoas que eram assombradas com certas coisas. Então, a gente cresceu escutando muita coisa, entendeu? De pessoas que tiveram, presenciaram manifestações sobrenaturais, entendeu? Então, essas coisas eu não mexo, essas coisas eu não brinco, essas coisas eu levo muito a sério, entendeu? Porque nós fomos criadas assim, na nossa família, nós acreditamos muito. A minha prima, ela acompanha o canal de vocês, ela que me indicou, ela que disse que ia entrar em contato, pra me relatar o que tá se passando, o que tá realmente acontecendo aqui. Enfim, entendeu? É um relato verdadeiro. Eu jamais ia me prestar a dar um depoimento que não fosse verdadeiro. Eu tô relatando o que me disseram, entendeu? A pessoa, a dona Célia é uma pessoa de idade, ela não tem necessidade de mentir, entendeu? Ela falou muito sério, ela veio no domingo muito cedo aqui em casa. me informa, me fala do que tava acontecendo, pedindo pra me ter cuidado, porque por causa do horário que eu saio de casa, que muito cedo, e meu esposo.